Fala pessoal, passando aqui poder falar sobre o momento do Atlético. O Atlético vive um momento muito delicado. O Atlético não tem convencido os seus torcedores, essa é a realidade. Mesmo tendo vencido o Vasco, o Corinthians dentro de casa, mas o time ainda não convenceu o seu torcedor. Essa é a grande questão do momento. Jogou contra o CRB em Maceió pela Copa do Brasil, empatou de 2x2, mas o torcedor do Atlético ficou bem assustado com o início da partida. Tomou dois gols em sete minutos, e o time não teve um desempenho como o torcedor imagina. Conseguiu um empate 2x2, mas o segundo tempo praticamente todo jogou com um jogador a mais. Isso tem incomodado muito o torcedor do Atlético. O Atlético tem tomado muitos gols, a defesa fica muito exposta, e o Atlético tem perdido muitos gols no ataque. Existe aí uma deficiência técnica do time do Atlético para poder fazer gols, e tática, podemos dizer assim, na hora de tomar os gols. A questão é que contra o Criciúma, o torcedor ficou muito decepcionado com o que viu em campo, e eu também fiquei. Imaginava um time do Atlético mais competitivo, um time do Atlético que pudesse inclusive vencer o Criciúma fora de casa. Perdeu por 2x1, mas poderia ter perdido demais. Como poderia ter feito gols também, quando estava 0x0, quando estava 1x0 para o Criciúma, mas o Atlético peca nas finalizações. Bom, o momento agora do Milito é de recuperar essa confiança do torcedor. O torcedor ainda está do lado do Milito, mas está desconfiado do momento do Atlético. E nada melhor do que uma vitória convincente contra o CRB, na quarta-feira, às sete horas da noite, lá na NMRV, para sacramentar a ida do Atlético às quartas de final da Libertadores, para que isso possa mudar. Lembrando que o Atlético tem uma semana decisiva, é CRB pela Copa do Brasil, é no sábado o jogo contra o Cruzeiro, a rivalidade mineira estará em jogo, Mineirão, torcida única, um jogo importante, que o Atlético tem que fazer um bom papel, e na semana que vem tem Libertadores na Argentina contra São Lourenço, valendo as oitavas de final da Copa Libertadores. Então o momento é decisivo, é o momento do Atlético resgatar a confiança do torcedor, a autoestima do torcedor, que quer voltar a ver o time apresentando um bom futebol. Isso pode passar por uma mudança de convicções do Milito. A história é, o esquema que o Milito joga hoje, deixa o Atlético muito exposto. O Atlético se joga muito ao ataque, e fica vulnerável na sua defesa. O Milito na coletiva, após o jogo contra o Cristil, até numa pergunta que eu fiz a ele, se ele poderia mudar esse estilo de jogo, ele disse que não é a questão do sistema defensivo do Atlético, não é a maneira com que o Atlético joga que é o problema, que precisa de alguns ajustes, mas o esquema tático dele é esse, ele está convicto que esse pode dar certo, e que ele não vai mudar o estilo dele de jogo. Ok, então vamos torcer para que esses ajustes que o Milito falou que tem que ser feitos, que eles já apareçam no jogo de quarta-feira, porque senão a paciência do torcedor do Atlético faz se esgotar. Essa é a grande realidade. É isso aí pessoal, um grande abraço a todos. E aí E aí E aí